E aí, pessoal, beleza? Nesse vídeo nós vamos aprender sobre a equação geral da reta. Exatamente isso, pessoal. A gente pode expressar uma reta através de uma equação. E essa equação nos permite saber se um ponto faz ou não parte dessa reta, tá ok? Então, nessa aula a gente vai ver esse assunto, só que antes, eu convido você a se inscrever no canal, dar um joinha no vídeo e curtir a nossa página lá no Facebook para ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no nosso espaço, tá ok? Então, vem comigo! Pessoal, toda reta do plano cartesiano pode ser representada por pelo menos uma equação na forma que vocês estão vendo aí, ax mais by mais c igual a zero. Então, essa equação aí está na forma geral, tá ok? A gente vai ver aqui no decorrer do nosso curso outras formas de se representar uma reta. Mas, nessa aula, a gente vai falar especificamente na forma geral, a equação geral da reta. Então, vamos utilizar um exemplo aqui. Imagine esses dois pontos que estão no plano cartesiano. Então, a gente tem o ponto A, o ponto B e a gente conhece as suas coordenadas, tudo bem? Então, o nosso objetivo é encontrar a equação da reta que passa por esses dois pontos. A equação dessa reta, pessoal, a gente pode encontrar utilizando um método, utilizando o que a gente já conhece. Por exemplo, na aula anterior, a gente aprendeu a condição de alinhamento de três pontos, não é isso? Então, o nosso objetivo aqui é encontrar um ponto genérico, ou seja, a gente pode chamar esse ponto de P, onde ele vai ter também uma coordenada. Só que sua coordenada é desconhecida. Essa reta possui infinitos pontos. E nosso objetivo é saber se um determinado ponto faz parte dessa reta. Então, o que a gente vai utilizar aqui? Vamos utilizar a condição de alinhamento de três pontos, onde dois pontos a gente já conhece, e o terceiro é o ponto genérico, um ponto qualquer dessa reta, tudo bem? Onde ele vai ter como coordenada X e Y, ou seja, abscissa X e ordenada sendo o Y. E como é que a gente faz para encontrar a equação naquela forma já apresentada? Olha só, você pode utilizar duas maneiras, como a gente viu na aula passada. Então, a gente sabe que se esses três pontos estão alinhados, a gente pode encontrar o determinante de uma matriz de ordem 3, onde os elementos dessa matriz serão, na primeira linha aqui, a gente vai colocar a coordenada do primeiro ponto, então, a gente vai ter aqui o XA e o YA. Na realidade, a gente já pode até colocar a coordenada do ponto A, certo? Então, a gente tem aí 1 e 3, então, a gente vai ter aqui 1, 3, seguido aqui do número 1. Esse 1 faz parte desse primeiro método, tudo bem? Na segunda linha, a gente vai ter a coordenada do segundo ponto, ou seja, menos 3, 4, seguindo também de 1. E o terceiro ponto aqui, na terceira linha, a gente vai ter o terceiro ponto, que seria o ponto genérico, onde a gente vai ter XY, também seguido de 1. Então, o nosso objetivo é encontrar o determinante dessa matriz, a gente vai encontrar o determinante e, quando encontrarmos esse determinante, o seu valor tem que ser igual a zero. Então, olha só, se você encontrar o determinante dessa matriz igualar a zero, você vai encontrar uma equação exatamente naquela forma que a gente viu inicialmente aqui na aula, tudo bem, pessoal? Só que eu ensinei também, na aula passada, um segundo método, onde, acredito que seja mais rápido e bem interessante também, onde também podemos encontrar a equação da reta na sua forma geral. E como é esse método? Olha só, a gente vai encontrar uma matriz onde ela vai ter quatro linhas e duas colunas. Na primeira linha, vamos utilizar a coordenada do primeiro ponto, então, a gente vai ter aqui 1 e 3, que é a coordenada do ponto A, a coordenada do segundo ponto, que é menos 3 e 4, o terceiro ponto vai ser o ponto genérico, que é XY, a coordenada do ponto genérico, não é isso? E na quarta linha, a gente vai repetir aqui a coordenada do primeiro ponto, que seria 1 e 3, beleza? Então, o que a gente vai fazer é aplicar o método que aprendemos na aula passada, ou seja, se a gente somar todos os fatores aqui e igualar a zero, vamos encontrar a equação geral da reta, beleza, pessoal? Então, esses dois métodos a gente aprendeu na aula passada. Vamos fazer aqui, na verdade, vamos encontrar, por esse segundo método aqui, vamos encontrar a equação geral dessa reta, que passa por A e B. Então, olha só, vamos fazer rapidinho aqui e você vai ver que é bem simples. Se a gente, a multiplicação aqui nesse sentido, a gente vai ter aqui produtos onde a gente não altera os valores, não é isso? Então, a gente pode até subir mais um pouco aqui, vamos subir mais um pouco, e a gente não vai alterar os valores desses produtos aqui, pessoal. Então, 1 vezes 4 vai continuar sendo 4, menos 3 vezes y é menos 3y, e x vezes 3 é igual a 3x. Vamos também fazer a multiplicação aqui nesse outro sentido. Menos 3 vezes 3, 4 vezes x e y vezes 1. 3 vezes menos 3 é menos 9, só que no final a gente altera o valor do produto, então, vai ficar aqui mais 9, beleza? 4 vezes x é 4x, então, vai ficar aqui menos 4x. E y vezes 1 é igual a y, ou seja, a gente vai ter menos y. Vamos somar todos esses fatores aqui e igualar a zero, pois essa é a condição de alinhamento, já que esses três pontos estão alinhados, tudo bem? Então, vamos fazer essa soma. Então, a gente tem aqui 9 somado com menos 4x vai ser menos 4x, somado com menos y, somado com 3x, menos 3y, mais 4. Tudo isso aqui tem que ser igual a zero, não é isso, pessoal? Então, vamos somar aqui os termos semelhantes. A gente vai ter aqui menos 4x com mais 3x vai ser menos x, menos y com menos 3y vai ser igual a menos 4y, e 9 mais 4 vai ser igual a 13. Então, a gente tem aqui a expressão, ou seja, a equação da reta na sua forma geral, como a gente já tinha dito anteriormente. Só que eu gostaria de trazer algumas observações importantes. E a primeira dela, a gente pode até descer um pouco aqui. Uma reta pode ser representada por infinitas equações. Então, olha só, no exemplo que a gente utilizou anteriormente, por a e b, a gente encontrou, a reta que passa por a e b, a gente encontrou uma equação que representa essa reta, certo? Que foi menos x menos 4y mais 3 igual a zero. Bom, essa expressão representa algebricamente essa reta. Só que pode, se a gente utilizasse, por exemplo, outros dois pontos, a gente poderia encontrar uma equação um pouco diferente dessa aí, tudo bem? Então, observe que essa reta pode ser representada por outras equações. Um detalhe também importante aqui é que toda a equação está associada a uma única reta. Não é difícil de entender. Por exemplo, menos x menos 4y mais 3 igual a zero representa a reta que passa por a e b, certo? Só que essa outra equação, ou seja, x mais 4y menos 3 igual a zero, também representa algebricamente a reta que você está vendo aí. Então, olha só, é interessante a gente entender isso, porque pode ser, em um problema, e a gente vai resolver nessa aula aqui, pode ser que apareça no final do problema, ou seja, você encontrou um resultado e não está nas opções do problema. Mas você pode fazer uma transformação, onde pode se encontrar a equação que representa a reta mencionada no problema. Tudo bem? E continuando aqui nas informações importantes, o segundo detalhe que eu gostaria de trazer para você é que, na equação onde a gente tem ax mais by mais c igual a zero, o a e o b não podem ser simultaneamente nulos, ou seja, vai acontecer apenas essas duas situações. A primeira delas é que a pode ser igual a zero e b diferente de zero. Então, perceba que a e b não são simultaneamente nulos, tá ok? O a pode ser nulo, mas se ele for nulo, o b não pode ser. E na segunda situação, o a pode ser diferente de zero e b igual a zero. Pessoal, então, quando o b for zero, o a tem que ser diferente de zero. Então, perceba que nessas duas situações, o a e b não são simultaneamente nulos. E qual é a característica dessa primeira situação? Pessoal, quando a gente tem uma equação com esse detalhe, a gente pode até utilizar um exemplo aqui. Vamos pegar aqui a equação menos 4y mais 13 igual a zero. Olha só, se você observar, essa equação tem o a sendo igual a zero. Então, ele vai acabar anulando o termo, certo? Onde tem o x. Então, a gente vai encontrar, observe que essa equação aqui vai nos dar uma única solução, que é quem? É menos 13 dividido por menos 4, certo? Ou seja, 13 dividido por 4. Então, observe que 13 dividido por 4 é o valor das abcissas. Todas, ou melhor dizendo, das ordenadas. Todas as ordenadas nessa reta aqui sempre serão iguais a 13 dividido por 4. Beleza, pessoal? Então, independente do ponto, todas as ordenadas serão 13 dividido por 4. E isso vai nos dar uma reta parecida com o que você está vendo aí. Essa reta é paralela ao eixo das abcissas. Por quê? Todos os pontos aí têm a mesma ordenada. Tudo bem, pessoal? Então, a gente vai ter uma reta paralela ao eixo das abcissas. Quando o a é diferente de zero e b é igual a zero, a gente pode até utilizar aqui um exemplo. Vamos utilizar aqui menos x mais 13, né? Então, menos x mais 13 igual a zero. Se a gente resolver essa equação aqui, a gente vai ter que x é igual a 13. Então, observe que essa reta, todas as abcissas são iguais a 13. Ou seja, todo ponto vai ter uma abcissa igual a 13. Então, a reta vai ficar parecida como você está vendo aí. Ela vai ser paralela ao eixo das ordenadas, né? Então, são informações interessantes, tudo bem? E que a gente precisa conhecer. E a nossa terceira observação é a seguinte. A gente pode descer um pouco aqui para limpar um pouco o nosso quadro. É que a equação da reta pode ser escrita de várias formas. Então, a gente vai ter a equação na forma geral, como a gente está vendo aqui. A gente vai ter a equação na forma reduzida, onde a gente vai ter um coeficiente angular e um coeficiente linear, né? Esse coeficiente angular dá a direção da reta, tudo bem? Vamos ter também a equação na forma segmentária, onde a gente consegue identificar facilmente os pontos onde a reta corta os eixos x e y. Também a gente vai ter a equação na forma paramétrica. Ou seja, a abcícia ordenada dos pontos irão depender de uma terceira variável, que a gente chama de parâmetro, tudo bem? Então, esses detalhes a gente vai trabalhar no decorrer do nosso curso, como já tinha falado anteriormente. O que a gente vai fazer agora é resolver exercícios. Vamos resolver no total de quatro exercícios, tudo bem? Então, vamos lá. E o nosso primeiro problema diz que a reta determinada por A e B passa pela origem. Qual é a relação entre P e Q? Ou seja, qual é a relação entre a abcícia e a ordenada do ponto A? Então, será que P é o dobro de Q? Ou Q é o triplo de P? Vai ter alguma relação entre P e Q, tudo bem? E a informação que a gente tem aqui é que essa reta passa pela origem. Isso quer dizer que essa reta passa ali no encontro entre o eixo das ordenadas e o eixo das abcissas, tudo bem? É bem no ponto 0, 0. Beleza, pessoal? Então, olha só. A gente tem na reta três pontos conhecidos. Claro que a coordenada do ponto A nada mais é que P e Q. Mas a gente tem um segundo ponto, que é 3 e menos 2, e um terceiro ponto, que é 0 e 0, não é isso? Que é o ponto da origem. Podemos até colocar aqui, então, o ponto da origem. Então, isso aqui é um O maiúsculo, tudo bem? Então, a gente vai ter aqui 0 e 0. Beleza, pessoal? Então, a gente tem o ponto da origem, o ponto A, que é P e Q, e também a gente vai ter aqui o ponto B, que é, cuja coordenada é 3 e menos 2. Beleza? Então, olha só. Como é que a gente faz para encontrar a relação que existe entre P e Q? Bom, a informação que a gente tem é que esses três pontos fazem parte da mesma reta. Já que eles fazem parte da mesma reta, a gente sabe que o determinante da matriz com esses elementos é igual a 0. Mas a gente pode também utilizar o método que a gente já conhece. E que método é esse? Vamos colocar, como a gente já viu, na primeira linha, vamos colocar o ponto, o primeiro ponto. Eu aconselho a utilizar os pontos onde tem 0 na primeira linha, porque isso vai acabar eliminando muitos termos. Então, a gente vai ter aqui o primeiro ponto é 0 e 0. No segundo ponto, podemos utilizar o ponto A tranquilamente. Então, a gente tem aqui P e Q. E no terceiro ponto vai ser o ponto B, ou seja, 3 e menos 2. Na última linha aqui, a gente vai utilizar o primeiro ponto. Então, aqui a gente tem 0 e 0 também. Então, olha só como é que a gente faz isso. Vamos multiplicar aqui o 0 pelo P. Vamos multiplicar aqui também o Q com 3 e o menos 2 com o 0. No outro sentido aqui, a gente vai ter 0 multiplicado por Q, o P multiplicado por menos 2 e o 3 multiplicado por 0. Então, a gente vai ter aqui 0 vezes Q é 0. P vezes menos 2 é menos 2P. Então, a gente não precisa alterar o sinal nesse sentido. 3 vezes 0 é 0. 0 vezes P é 0, não precisa colocar aqui. Q vezes 3 é menos 3Q, já que a gente tem que alterar o sinal. Então, a gente tem aqui menos 3Q, não é isso? E menos 2 vezes 0 é 0. Então, somando tudo isso aqui, essa soma vai ter que ser igual a 0. Então, menos 3Q menos 2P tem que ser igual a 0. Então, olha só, pessoal. Qual é a relação que existe entre P e Q? Bom, o que a gente sabe é que menos 3 multiplicado por Q menos 2 vezes P é igual a 0. Então, a gente pode parar por aqui. Essa é a relação que existe entre P e Q, certo? E se tivesse aí algumas alternativas, poderia aparecer algo do tipo Q. Então, poderia ter Q igual a menos 2P dividido por 3. O que a gente sabe é que essas relações são semelhantes. Então, dependendo da alternativa, você poderia utilizar essa, essa ou uma terceira, onde estaria isolada aqui a letra P. Tudo bem, pessoal? Vamos agora para a nossa segunda questão. E o nosso segundo problema, pessoal, ele diz o seguinte. Dados A, B e C. E T. Então, essa aqui é uma forma de se expressar a equação de uma reta. A gente tem uma letra minúscula entre parênteses e a sua equação, aqui no caso, na forma geral, não é isso? E é pedido para verificar se T, ou seja, se a reta, passa pelo baricentro do triângulo A, B, C. Então, observe que a gente tem um triângulo formado pelos pontos A, B e C, que são dados aqui no problema. Então, como é que a gente faz isso? Eu aconselho você a tentar resolver sozinho. Se não conseguir, venha e dê uma olhada. Se conseguir também, venha e dê uma olhada. Pode ser que a gente faça de uma maneira diferente. Então, olha só. Primeiro, será que essa reta passa pelo baricentro desse triângulo? Então, primeiro, a gente precisa conhecer o baricentro, o ponto que forma o baricentro do triângulo A, B, C. E a gente aprendeu a calcular isso na aula passada, certo, pessoal? O baricentro vai ter o X, G e ele também vai ter a sua ordenada, ou seja, o Y, G. A abscissa desse ponto nada mais é que a média aritmética das abscissas dos pontos que formam os vértices desse triângulo. Então, a gente vai ter aqui 1 somado com 2 somado com 0 dividido por 3. Então, 1 mais 2 mais 0, tudo isso dividido por 3, que é a média aritmética. Então, 3 dividido por 3 é igual a 1. Enquanto que a ordenada desse baricentro vai ser a média aritmética das ordenadas dos pontos que formam os vértices. Então, a gente vai ter aqui 2 somado com menos 1, que é menos 1, somado com 2 dividido por 3, certo? Então, isso aqui nada mais é que a ordenada do baricentro. 2 menos 1 é 1, 1 mais 2 é 3 e 3 dividido por 3 é igual a 1. Então, a gente tem a abscissa e a ordenada iguais a 1. Então, o baricentro desse triângulo nada mais é que o ponto 1 e 1. Só que agora a gente quer saber se essa reta passa pelo baricentro do triângulo. Pessoal, uma informação, uma outra informação muito importante. Todo ponto que faz parte de uma reta, ele satisfaz a equação dessa reta. Ou seja, ele vai ser a solução dessa equação. Por exemplo, a gente tem aqui o baricentro do triângulo que é formado pelo ponto 1 e 1. Esse ponto tem que ser solução dessa equação para ele pertencer a essa reta, a reta que é representada por essa equação. Então, olha só, pessoal, quem é a abscissa de G é 1. Então, no lugar do X, a gente vai colocar 1, certo? Enquanto que a ordenada desse ponto também é 1. Então, 1 menos 1 é igual a zero. Então, observe que esse ponto aqui é uma solução dessa reta, dessa equação. Então, se ele é solução, esse ponto faz parte dessa reta. Então, essa reta passa, sim, pelo baricentro do triângulo ABC. Vamos agora para a nossa terceira questão. E é uma questão de vestibular. Uma reta passa pelo ponto de intersecção das retas. Então, aí são dadas as equações das duas retas. E pelo ponto menos 3 e menos 5. Bom, a equação dessa reta é, pessoal, a gente tem aqui duas equações, certo? Que pertencem, no caso aqui, a duas retas. E essas duas retas, elas se encontram, pois elas têm aqui, elas possuem um ponto de intersecção. Pessoal, a gente tem uma reta que passa pelo ponto de intersecção de duas outras retas. Ou seja, a primeira reta aqui e a segunda, elas se tocam, certo? Em um determinado ponto, que a gente chama de ponto de intersecção. O nosso objetivo é encontrar a reta que passa tanto pelo ponto de intersecção dessas duas retas e pelo ponto menos 3 e menos 5. Como é que a gente faz isso? Bom, primeiro, a gente tem que saber qual é o ponto de intersecção. Então, a gente precisa encontrar aqui esse ponto. A gente pode chamar de I, que é o ponto de intersecção. A gente precisa encontrar a coordenada desse ponto. A coordenada do segundo ponto, a gente já tem, que é menos 3 e menos 5, certo, pessoal? Então, com dois pontos, a gente consegue encontrar a equação geral de uma reta, como a gente viu anteriormente. Então, o que a gente precisa encontrar primeiramente é a equação, ou melhor dizendo, a coordenada do ponto de intersecção. E como é que a gente faz isso? Bom, a gente precisa encontrar um ponto que seja a solução da primeira reta e seja a solução da segunda. Pessoal, como é que a gente faz isso? Vamos montar aqui um sistema de equações, onde a primeira a gente vai ter x menos 3y igual a menos 1. Então, já estou passando aqui o 1 para o segundo membro. E a gente vai ter aqui também 2x mais 5y igual a 9. Então, olha só, a gente tem aqui um sistema de equações, onde a gente quer encontrar o x e o y que satisfaça aqui tanto a primeira quanto a segunda equação, não é isso? Então, a gente pode utilizar aqui o seguinte método. Existem alguns, né? Então, a gente vai utilizar aqui, eu vou utilizar o método onde eu elimine alguns termos das duas equações. Então, olha só, menos 2 vezes x vai ser menos 2x. Então, a gente consegue cancelar o menos 2x com o 2x que está aqui, certo, pessoal? Então, copiando aqui, a gente vai ter o seguinte, na primeira equação, eu multipliquei tudo por menos 2. Então, a gente vai ter aqui menos 2x mais 6y igual a 2. Na segunda equação, a gente não mudou nada, certo? A gente não multiplicou por nada. Mais 2x mais 5y igual a 9. Então, cancelando aqui o menos 2x com 2x, a gente vai ter o seguinte, vamos ficar com 6y mais 5y é igual a 11y, e 9 mais 2 é igual a 11. Então, o y vai ser igual a 1, beleza, pessoal? Então, aqui a gente já tem o valor da ordenada desse ponto. Está faltando agora a abcissa. Para a gente encontrar a abcissa, o que a gente precisa? A gente pode utilizar essa ordenada, o y, e substituir em qualquer uma dessas quatro equações. Então, vamos utilizar a primeira aqui, que parece ser mais simples. Olha só, então, a gente tem aqui que x menos 3 vezes y, que é 1, que a gente já encontrou, é igual a menos 1. Então, x é igual, o menos 3 passa positivo, então, a gente vai ter aqui menos 1 mais 3, que é igual a 2. O valor da ordenada desse ponto, ou melhor dizendo, da abcissa, é igual a 2. Então, aqui, pessoal, a gente tem o ponto de intersecção e o ponto que foi dado no problema. Então, já que a gente tem dois pontos, a gente consegue encontrar a equação da reta que foi pedida ali no problema. Como é que a gente faz isso? Bom, vamos utilizar o método mais utilizado, né? Então, aqui a gente vai ter, na primeira linha, podemos utilizar o ponto onde tem o ponto de intersecção, no caso, 2 e 1. Na segunda linha, o segundo ponto, que é menos 3 e menos 5. E a equação, a gente precisa do terceiro ponto, certo? Onde é o ponto genérico que faz parte da reta, o x e y. Então, a gente vai ter aqui x e y. E, na quarta linha, a gente pode repetir a coordenada que está na primeira linha. Então, aqui a gente tem 2 e 1. Beleza! Então, fazendo as multiplicações nas diagonais, a gente vai ter exatamente o que está acontecendo aqui. Vamos ter menos 2, ou 2 vezes menos 5, que é menos 10. Vamos ter também menos 3 vezes y, que é menos 3y. E x vezes 1, que é x. No sentido contrário, ou seja, 1 vezes menos 3, a gente vai ter menos 5 vezes x e y vezes 2. Então, menos 3 vezes 1 é menos 3. Então, a gente vai ficar aqui com mais 3. A gente altera o valor do sinal, não é isso? Menos 5 vezes x, que é menos 5x. Então, a gente vai ter aqui 5x mais 5x. E y vezes 2, que é igual a 2y, vai ficar menos 2y. Beleza! A soma de tudo isso aqui vai ser igual a zero. 3 mais 5x menos 2y menos 10 menos 3y mais x tem que ser igual a zero. Não é isso, pessoal? Foi isso que a gente aprendeu anteriormente. Vamos somar aqui os termos semelhantes. Então, a gente tem 5x com x, que é 6x. Temos também menos 2y com menos 3y, que é igual a menos 5y. E também temos 3 menos 10, que é menos 7. Beleza! Tudo isso aqui é igual a zero. Observando, então, a gente encontrou aqui a equação geral da reta. E observando as alternativas, a correta seria a alternativa A. Beleza? Vamos agora para a nossa quarta questão. E o nosso segundo problema, ele diz o seguinte. Suponhamos que um feixe de luz parte do ponto P do plano cartesiano e atinge o eixo das abscissas no ponto Q. A equação da reta trajetória do raio incidente é dada por... Então, olha só, pessoal. A gente tem um feixe de luz, onde uma reta ali corta o ponto P e Q. Então, essa questão parece ser simples, onde a gente tem aqui dois pontos. Já são dados aqui os dois pontos, que é P e Q. Isso que a gente precisa encontrar é a equação da reta que passa por esses dois pontos. Como é que a gente faz isso, pessoal? Para encontrarmos a equação da reta, onde já são dados dois pontos, a gente precisa de um terceiro, que é o ponto genérico. Um ponto qualquer dessa reta, certo? A gente tem um ponto P. Na verdade, aqui vamos chamar de ponto B. Então, vamos chamar aqui de ponto B, já que P é dado aqui com uma outra coordenada. Então, a gente tem aqui 4 e 10 e o ponto Q, que é dado aqui por 8 e 0. Beleza! Conhecendo os três pontos, a gente consegue encontrar a equação geral, na sua forma geral. Vamos ver se tem alguma coisa diferente nesse problema. O interessante na primeira linha é utilizar aquela coordenada que tenha algum zero, pois isso aí facilita o nosso cálculo. Então, 8 e 0. Na segunda linha, a gente tem aqui o 4 e 10. Na terceira linha, o ponto genérico, que é x e y. Na quarta linha, a gente vai ter o ponto, a gente repete o ponto que está na primeira linha, ou seja, 8 e 0 também. Beleza, pessoal? Então, o que a gente vai ter aqui, fazendo as multiplicações em diagonais aqui, a gente vai ter 4 vezes y e x vezes 0. Então, 8 vezes 10 é 80, 4 vezes y é 4y e x vezes 0 é 0, não é isso? Também vamos ter aqui 0 vezes 4, 10 vezes x e y vezes 8. 4 vezes 0 é 0, x vezes 10 é 10x, então a gente vai ficar aqui com menos 10x. y vezes 8 é 8y, então a gente vai ter aqui menos 8y. não é isso? Somando tudo isso aqui, a gente vai ter o seguinte, menos 10x menos 8y mais 4y mais 80 tem que ser igual a 0. Então, menos 10x não tem nenhum termo semelhante, então vai ficar menos 10x. O y com 4y aqui, certo? Menos 8y com 4y são termos semelhantes, então a gente fica aqui com menos 4y mais 80, tudo isso é igual a 0. Observe nas alternativas que a gente não tem nenhuma equação com essa cara, mas todos os termos aqui são múltiplos de 2, então a gente pode dividir, certo? Pode simplificar por 2. 10 dividido por 2, então a gente vai dividir toda essa expressão por 2. Menos 10 dividido por 2 é menos 5x. Menos 4 dividido por 2 é menos 2y. E 80 dividido por 2 é 40. Será que a gente tem alguma alternativa parecida com essa? Pessoal, observe que a gente não tem uma alternativa parecida com o que a gente encontrou aqui. Mas como eu falei para você, aqui entra no detalhe que eu falei inicialmente na nossa aula. Uma reta pode ser expressa por outras equações. Então, por exemplo, se você quisesse multiplicar isso aqui por 2, a gente vai encontrar uma equação que também representa a mesma reta. Então, olha só, mas se a gente multiplicar aqui por algum fator, certo? Que vai ser possível encontrar infinitas equações para a mesma reta. Então, observe que se a gente multiplicasse aqui por menos 1, olha só como ficaria essa equação. Ficaríamos com 5x mais 2y menos 40 é igual a zero. Então, olha só, pessoal, A gente tem aqui uma equação que está exatamente na alternativa C, que é a alternativa correta do nosso problema, certo? Essas duas equações representam a mesma reta. Beleza, pessoal? Então, não se esqueça de se inscrever no canal, de dar um joinha e curtir a nossa página lá no Facebook. Combinado? Então, até mais e muito obrigado. Valeu! E aí, pessoal, beleza? Lá na Geometria Plana, nós aprendemos que por 2 pontos passa uma única reta. Isso quando esses 2 pontos são distintos. No entanto, não podemos afirmar aqui... 1, 1, 2, 3...